Você está vendo aqui do lado, que hoje a gente vai usar o Transfer Market, não é o Academia das Apostas, porque hoje é jogo de seleção e em jogo de seleção a gente não faz leitura de estatística, a gente faz leitura de mentalidade. Então, a gente vai fazer leitura aqui do que esses times estão querendo no jogo de hoje. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai decidir se dá para entrar nesse jogo ou se não dá? Então, aqui do lado, a gente vai fazer a leitura da mentalidade dos times no Transfer Market. É só acessar aí, quem for olhar o site depois, é do jeito que está escrito aqui, do jeito que eu escrevi, faltando o E mesmo. É assim que escreve, é transfermarket.com.br. Então, depois vocês podem entrar, eu vou deixar depois aí na descrição do vídeo o link do site para vocês poderem acessar e quem não conhecer e quiser usar depois. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Eu vou fazer aqui uma... Eu vou fazer aqui uma... Eu vou fazer aqui uma breve correlação Tosca, mas que vocês vão conseguir entender. Imagina que vocês estão querendo comprar um carro. Vocês estão querendo comprar um carro. Vocês têm dinheiro para investir na compra de um carro. E o carro que vocês estão querendo comprar é um carro mais veloz. Vocês estão querendo comprar um carro mais rápido. Um carro esportivo. Certo? E aí, vocês vão lá na loja. O cara mostra para vocês um carro popular. Só que você não sabe que é um carro popular. Ele está tentando te vender como se fosse um carro esportivo. Tá? E aí, você vai olhar você vai olhar os detalhes do carro. Nos detalhes do carro você não encontra potência de motor de carro esporte. Você não encontra tração de carro esporte. Você não encontra câmbio de carro esporte. Você não encontra nitro. você não encontra aerofólio. Você não encontra nenhum equipamento que você já sabe você já sabe mesmo que você seja leigo no assunto você já sabe que um carro esportivo precisa ter para ser classificado como um carro esportivo. está certo ou não? E aí, como você não encontra esses equipamentos ou essas classificações você fala para ele não, não quero não quero esse carro. Você me mostra outro que tenha que tenha essa esses equipamentos que eu estou querendo que o carro tenha. E aí, ele vai te mostrar outro. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que você for se você faz mercado over você faz mercado de gols sua estratégia para botar o seu dinheiro no mercado é mercado de gol. Você quer over e você precisa que o jogo fique movimentado não é isso? Mesmo mesmo as pessoas que não usam só a estatística as pessoas que assistem o live e esperam que o jogo fique movimentado com chute a gol e tudo mais para essa pessoa decidir se vai entrar no mercado ou não ela precisa enxergar que o jogo tem movimentação para gol não é isso que acontece? Não é isso que as pessoas fazem? Pois bem quem tem uma metodologia dessa maneira essa pessoa assiste o jogo para tomar decisão e eu digo para você que não é necessário não é necessário você assistir o jogo para você saber antecipadamente que esse jogo tem tendência a ficar movimentado não é necessário mesmo que você não leia estatística não é necessário que você assista o jogo para saber se ele vai ficar movimentado ou se não vai não é necessário por que que não? da mesma maneira que você sabe que um carro esportivo tem todos esses equipamentos que eu citei aqui na introdução você também sabe o que que um time precisa o que que um time precisa para atacar o adversário você não sabe ele precisa de meio ofensivo ele precisa de centroavante ele precisa de ponta né ele precisa de peças de setor ofensivo não é isso? quanto mais peças esse time tiver de setor ofensivo seja no time titular ou no time reserva esse time vai atacar o adversário da mesma maneira que se um carro tem os equipamentos que eu citei não tem como esse carro andar devagar você concorda comigo? que não tem como se um carro tem todos esses equipamentos que eu falei ou pelo menos parte desses equipamentos que eu falei esse carro não é um carro lento então não tem jeito não tem jeito de um time ter peças ofensivas ter mentalidade ofensiva no jogo e não deixar o jogo movimentado você concorda comigo? você concorda comigo que dá pra antecipar o acontecimento do jogo se você souber disso antes de esperar que o jogo que os caras começam a correr no live então se você é uma pessoa que pode trabalhar com antecipação de acontecimentos então hoje eu vou te mostrar aqui como é que a gente faz você vai abrir o transfer market aí quando você for trabalhar tá? hoje você não precisa porque você está vendo aí minha tela então hoje você não precisa mexer aí mas você vai abrir o transfer market aí vai clicar nesse ao vivo que tem aqui em cima aqui ó dá pra ver aí? dá né? vai clicar nesse ao vivo que está escrito aqui em cima você vai cair nos jogos do dia e você vai entrar no link onde tem aí o jogo que você quer acompanhar e aí você vai vir aqui você vai cair nessa tela aqui você vai clicar em escalações iniciais isso aqui você pode fazer pra qualquer jogo seja de seleção ou de copa sabe aquele jogo aquele jogo de de copa entre clubes né? copa da liga copa do copa do país tal esses jogos de copa você não tem você não tem estatística não tem como não tem como a gente tomar decisões baseadas em estatística então você pode fazer isso aqui pra tomar decisão nesse tipo de jogo tá? é então você vai clicar em escalações iniciais você vai vir você vai cair nisso aqui ah Ailton então é só eu ver aqui o que está na tela e eu já sei que a Dinamarca né? a Dinamarca tá jogando aí com uma formação tática de 3 4 1 2 é isso? não sei porque as vezes o site do transfer market as vezes ele bagunça um pouco as peças tá? então eu recomendo que você venha aqui e clique nos jogadores pra você entender realmente se isso que está aí é o que é então o Christensen que está na linha de defesa ele é o que? zagueiro esse está ok o Vestergaard Vestergaard é o que? eita agora vai abrir esse negócio aqui zagueiro também o Andersen o Andersen é o que? zagueiro também então beleza são 3 zagueiros ali atrás certo? aqui já está beleza são 3 zagueiros na linha de trás meio campo o meio campo é composto por esses 4 caras aí ó tá? o camisa 5 o que ele faz? camisa 5 é meia meia esquerda tá? pra esse jogo aqui pra esse jogo aqui ele não está fazendo essas funções aqui não está ele está fazendo a meia esquerda porque ele está colocado aqui ó beleza? o camisa 18 estou pulando pro lado de cá tá? camisa 18 aqui camisa 18 ali tá fazendo meia direita essa função aqui ó tá? meia direita o camisa 23 camisa 23 tá fazendo volante e meia central as funções dele nessa estrutura aqui volante e meia central e o camisa 21 volante volante ofensivo tá? ele é ao mesmo tempo que ele é volante ele vira meio ofensivo quando pega posse de bola e ataca tá? ele vira um meio ofensivo então o meio campo então você tem aqui a estrutura da Dinamarca né? você tem 3 zagueiros ali atrás o meio campo formado por 4 jogadores que joga com um ala de cada lado um meia esquerda e um meia direita um volante meia central e um volante ofensivo o que que acontece? quando esse time tá sem a bola quando esse meio campo aqui tá sem a bola ele não vai baixar ele não vai os dois caras das alas aqui ó esse 18 e esse camisa 5 eles não voltam pra defesa tá? eles protegem o meio campo porque um é meia esquerda o outro é meia direita esse 23 aqui vira volante e esse 21 vira volante então vira um meio campo vira um meio campo bloqueador tá? ele vai ser a primeira linha de defesa antes de chegar nos zagueiros quando o time tá sem a bola ok? e o camisa 10 aqui o Eriksen o Eriksen o que que o Eriksen faz? meia central e meio ofensivo aqui ele não vai fazer a meia esquerda tá? não vai fazer a meia esquerda por que não? porque já tem o meio esquerda né? já tem o meio esquerda lá então o Eriksen não vai fazer ele vai fazer a meia central e meio ofensivo então o que que acontece? quando tá sem a bola o Eriksen também volta pra essa linha de 4 ali ele volta e vira uma linha de 5 no meio campo tá? os dois da frente o camisa 9 o camisa 9 esse é centroavante isolado ele não faz mais nada além disso e o 19 o 19 centroavante segundo atacante também não faz mais nada além de atacar então qual é a formação tática do da Dinamarca sem a bola? 3 5 2 por que que é 3 5 2? porque todos esses caras aqui ó todos esses 5 caras aqui compõem a mesma linha quando tá sem a bola você tem um meia esquerda um meia direita dois volantes e um meia central isso essas peças servem pra bloquear pra fazer pra ter mentalidade de bloqueio quando o time tá sem a bola e quando tá com a bola o que que esse time faz? aí esse time avança como um bloco único tá? o meia esquerda o meia esquerda corre aqui ó ele corre aqui do lado do centroavante aqui em cima o meia direita corre aqui do lado do outro atacante o camisa 10 se aproxima aqui na entrada da área como um meia ofensivo e essa esses outros dois aqui viram um vira meia central próximo do camisa 10 e o outro ali vira um meia ofensivo um pouquinho mais avançado quase do lado do camisa 10 tá? todo mundo sobe junto assim como todo mundo volta junto quando tá sem a bola beleza? o que é que a dinâmica qual é a mentalidade da Dinamarca isso tudo aqui que eu tô mostrando pra você você não precisa olhar pro live isso que eu tô mostrando pra você aqui você não precisa ficar olhando para o vídeo pra saber qual é a dinâmica do time você não precisa é por isso daqui que eu falo que não precisa assistir jogo pra saber como é que o time vai se comportar em campo horas pensa comigo só um pouquinho você acha que a Dinamarca com essas peças que tem aqui tá? um meia esquerda que sobe do lado do centroavante um meia direita que sobe do lado do outro centroavante um meia central que se aproxima da entrada da área dois meios ofensivos você acha que isso aqui tem mentalidade pra atacar ou pra defender? responde pra mim você acha que em algum momento do jogo essa Dinamarca vai jogar com linha baixa ou toda hora ela vai subir pro ataque? responde pra mim qual que é a probabilidade? agora vamos olhar o banco tá? vamos olhar Ailton mas e se o treinador mexer Ailton? se o treinador meter o dedo nesse negócio aí e destruir esse sistema que você já me mostrou? vamos olhar o banco o que tem no banco? tem um zagueiro zagueiro é defensivo né? tem um lateral esquerdo lateral esquerdo também é defensivo né? dois ponta ponta é ofensivo? é ofensivo meia central meia central depende então você vai clicar nele aqui você vai clicar nele aqui e vai olhar o que que ele faz além do meia central ó ele é volante tá vendo aqui? então você vai botar mais um tá? três defensivos vai botar mais um zagueiro outro defensivo outro meia central aqui clicar nele esse é esse é esse é esse é esse é meia central puro isso não faz mais nada além de ficar ali no meio campo enchendo o saco não conta nada ele é neutro tá? não conta nada lateral direito cinco e um volante seis tem seis peças defensivas no jogo no banco da Dinamarca e ofensivo um ponta um centroavante outro ponta outro ponta um centroavante outro ponta seis tá meio a meio né? um banco meio a meio o que que acontece aqui? agora para pra pensar a Dinamarca tá com um time que pode atacar o adversário tá? o time titular e o reserva e as peças de banco as peças de banco estão meio a meio o que que significa isso? significa que depende do resultado do primeiro tempo se a Dinamarca precisar do resultado o treinador tem condições de buscar as peças ofensivas do banco manter a mentalidade ou aumentar a mentalidade ofensiva para buscar um gol se a Dinamarca estiver ganhando de um a zero a Dinamarca consegue aumentar a linha de bloqueio ela vai aumentar a linha defensiva do time e aí ela destrói o treinador consegue destruir o sistema inicial que ele tava ele colocou aí no começo do jogo certo? então a sua sua tomada de decisão a sua tomada de decisão com base em mentalidade ofensiva já pode ser tomada o que mais que você vai fazer? você vai esperar que o treinador coloque um centro-avante a mais no time pra você saber que ele vai atacar mais aí você tem que olhar você tem que olhar pro live pra saber que o centro-avante vai atacar o outro time é isso que você vai fazer? você precisa fazer isso você precisa que o meio ofensivo realmente ataque o outro time pra esse jogo ficar movimentado é isso que você vai fazer você vai ficar parado na frente da TV esperando o meio ofensivo que é a obrigação dele fazer isso atacar o outro time e você tem que ver ele atacar pra só aí você falar que o jogo vai ficar ofensivo é isso? é isso que você vai fazer ah, então tá bom então fecha a live fecha a live aí tá? pode fechar a live e vai lá assistir seu jogo porque você tá perdendo tempo aqui com essa com essa leitura aqui você pode trabalhar do jeito que você achar melhor, cara você pode mexer com isso aí do jeito que você achar melhor do seu jeito isso aqui é só uma forma que eu garanto pra você né você pensar um pouquinho eu garanto que você não precisa você não precisa ficar esperando que o meio ofensivo ataque o adversário né você chegou no futebol hoje se você chegou hoje aí eu tenho que explicar pra você algumas coisas que talvez você não saiba Leandro tá falando aí que essa análise de jogadores pode aplicar também em jogos de série você pode aplicar onde você quiser cara mesmo em jogos que dá pra fazer leitura de estatística você pode aplicar isso aí do jeito que você quiser porque isso aí essa leitura aqui ela ajuda até mesmo a potencializar a estatística se você juntar as duas coisas você consegue até mesmo validar a estatística porque você sabe que no dia de hoje o time vai querer jogar beleza e vou te dizer que isso aqui traz um pouco mais de risco tá quando é uma leitura só desse jeito aqui sem estatística você vai acabar precisando assumir um pouco mais de risco por quê? porque sabemos que mesmo que um time deixe a estrutura tática mais ofensiva se o time adversário não quiser nada com o jogo e resolver jogar em linha baixa o jogo inteiro só só defensivo só bloqueando tá imagina vou dar um exemplo imagina Bayern de Munique jogando contra o pega lá o lanterna lá da da Alemanha lá né eu não vou me lembrar agora quem era mas tipo um Bocum da vida um União Berlim um um Hertha Berlim que seja pega um Bayern de Munique e imagina que o Bayern de Munique não quer jogo imagina que o Bayern de Munique hoje ele vai entrar pra se defender só ele vai fugir completamente da daquilo que ele é capaz de fazer e hoje só vai se defender não quer jogo se o Bayern de Munique meter em campo todas as peças defensivas que ele tem e o Hertha Berlim fizer o oposto botar todas as peças ofensivas e atacar o Bayern de Munique qual é a probabilidade que tem tendência a acontecer nesse jogo acabar 0x0 por quê? porque o potencial defensivo do Bayern de Munique tende a ser superior ao potencial ofensivo do Hertha Berlim então como é que a gente sabe disso? a gente sabe disso porque a gente conhece os times a gente tem dados pra confirmar que isso é verdade quando a gente faz esse tipo de leitura aqui a gente não tem os dados de potencial a gente tá indo baseado em movimentação de jogo isso aqui é apenas a antecipação da movimentação do mesmo jeito que alguém olha pro live e olha um cara chutando pro gol olha um jogo corrido e aí o cara põe o dinheiro no mercado essa leitura aqui apenas antecipa isso que essa pessoa faz essa leitura aqui antecipa do mesmo jeito que um cara desse pode tomar um head porque ele vê o chute sendo feito e as bolas tudo indo pra fora esse cara toma head por isso não toma? o jogo fica movimentado tem chute a gol a bola bate na trave e não entra esse cara toma head por isso não toma? isso aqui pode dar head igual porque você tá fazendo você tá fazendo a mesma você tá colocando o seu dinheiro na mesma linha de raciocínio você só tá antecipando isso que o cara tá esperando o live entregar pra ele então o risco de tomar head mesmo com com peça ofensiva no banco você ainda pode tomar tá? basta que o treinador chegue ali e não faça as trocas que você esperava que ele fizesse né? você tá indo pela tendência pela tendência igual o cara que olha pro live pra você minimizar pra você minimizar o head disso aqui seria melhor adicionar a isso a leitura de potencial dos times pra você saber exatamente qual é o time que consegue marcar gol quando ataca qual é o time que consegue se defender melhor quando não quer atacar seria necessário você juntar as duas peças só que aqui não dá né? aqui você vai ter que usando só isso aqui você vai ter que lidar com a tendência do gol muito obrigado bons grins hasta la próxima bebês porque eu fui